Voltamos pessoal com mais um vídeo Bom... Não, nada de som, o áudio Muitas das vezes dá o... Dá um problema no youtube Que é o direito autoral Que são músicas que tu acaba perdendo O... O jogo em alguns lugares do planeta É até o troco de nada Que por exemplo, vamos pegar aqui Cia, a cantora As músicas delas não funcionam No Canadá, e se teus vídeos Estiverem vinculados a uma música delas A música delas, o vídeo já não pode Mais passar no Canadá por exemplo Aí evita um pouquinho das músicas Normalmente os jogos assim não tem O direito autoral Então não fica tão complicado Acho que no Canadá Da última vez que eu estive lá Aparecia o... Que não era recomendo... Que os vídeos não estavam autorizados no seu país Acho que tem alguma coisa a ver sim Não tenho certeza não Mas acho que sim É... Ou uma última vez nesse aqui também né Que tipo, vocês podem ver... São jogos leves São jogos que é basicamente Em cima do processador e da memória É tudo montado ali agora, rapidinho O que tu vê é que isso aqui do lado Esses gráficos aqui do lado É os mesmos gráficos que você deveria ver Do... De um morro à distância Aí não dá certo né É um verde meio... Fosco, músico, fica estranho Bom pessoal, já vamos terminar por aqui então né Não podemos perder tempo num jogo desse Até o próximo vídeo, falou! Tchau